É o clima Depois de tantos anos Nossa história teve um fim Foi um amor sem planos Tinha que acabar assim Foi um amor proibido Como tanta gente tem Eu já tinha alguém Eu já tinha alguém No fundo eu já esperava Um adeus tinha que haver Somente não contava Sem ti não poder viver Sem o método errado E só quando te perdi É que eu entendi vocês Porque depois de ti Depois de ti Mais nada Mais nada Mais nada Sem ti não há amor E aí 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 Obrigado.